Opa! Fala, meus cozinheiros e meus cozinheiros! Como vocês estão? Estamos muito bem! E olha só, tem como não estar bem na companhia dessa bebida linda, um Frappuccino do Starbucks. Incrível o que você vai fazer aí na sua casa depois de assistir esse vídeo aqui. Mas, antes de qualquer coisa, o que eles têm que fazer, Sara? Inscrever. Se inscreve no canal, deixe um comentário e deixe o seu like também. Não comentou? Não deixou seu like ainda? O que você está fazendo? Estou esperando, hein? Vou esperar um, dois, três... Bora cozinhar! E bom, como eu sempre falo, aqui embaixo na descrição estão todos os ingredientes. Então presta atenção na receita, depois você vai lá notar certinho. Eu vou falar pra Sara já ir colocando aí no liquidificador todos os ingredientes pra bater, enquanto eu vou bater o nosso chantilly pra decorar por cima. Vai ficar lindo o nosso Frappuccino. Primeiramente, aqui nós temos gelo de café. Como que é o gelo de café? Você vai passar o café... Eu vou colocar aqui embaixo na descrição a quantidade de pó pra quantidade de água, tá bom? Eu não lembro de cor, sempre faço a olho, então aqui embaixo vai estar tudo certinho. Colocou a água pra ferver, não deixa ela chegar a ferver, tá? Quando começar aquelas bolinhas bem pequenininhas, a que ainda não tá subindo, você desliga e aí você passa no seu café no coador, tá? Porque não é pra colocar fervendo, porque senão você vai queimar o seu café e não fica legal, tá? Então, quando estiver quase fervendo, aquela bolinha bem pequenininha, desligou, passou o café, colocou na forminha de gelo, levou pro congelador e espera ficar, ó, os gelinhos de café, bem assim, ó. Ai, não tem que mostrar aqui. Bem assim e tá prontinho. Agora a Sarah vai colocar tudo aqui no liquidificador. Agora a gente tem aqui, ó, 250 ml de leite, não coloca tudo, tudo, tá, Sarah? Você vai colocar quase tudo e deixa um pouquinho, porque caso fique fraco, a gente não precisa colocar o restante. Se ficar faltando leite, a gente vai colocando depois. Mais um tiquinho. Aqui, ó. Vamos deixar só um pouquinho. E aí qualquer coisa a gente vai acrescentando, tá? Aqui tem uma colher bem cheia de sopa de açúcar. E uma colher de sopa bem cheia também de cacau em pó, tá? Esse aqui não tem açúcar. Agora, fechou o liquidificador, você vai bater no modo... A gente tem aqui o modo gelo, tá? Dependendo do seu... Calma aí, espera. Dependendo do seu liquidificador, vai ser um pouquinho difícil de bater o gelo. Então vai depender aí. Mas o nosso tem a função gelo e ela vai bater enquanto eu vou bater aqui, ó, o nosso chantilly com um pouquinho de açúcar também. Agora, enquanto eu continuo batendo o meu chantilly aqui, a Sarah vai pegar uma colherzinha, vai experimentar pra saber se precisa de mais leite ou não, se precisa de mais açúcar ou não. E aí ela vai completar com o que precisar. Enquanto isso, eu termino de bater meu chantilly e aqui, ó, meu chantilly, eu tô usando creme de leite fresco e um tiquinho de açúcar. Mas você pode usar aquele de spray, você pode comprar já pronto no mercado ou também tem aquelas caixinhas de chantilly pronto, tá? Que você só coloca no congelador um pouco e bate. E olha só, tá praticamente pronto aqui, ó. E agora ela vai colocar, ó, dois pedacinhos de uma barra de chocolate meio amargo pra ficar igualzinho aqueles pedacinhos de chocolate que tem no frappuccino do Starbucks. Agora ela só vai dar umas pulsadas, ela não vai bater totalmente pra poder ficar uns pedacinhos ainda, uns granuladinhos. Gente, tô quase terminando, ó, de bater o nosso chantilly. Enquanto isso, a senhora vai pegar ali, ó, o copinho do Starbucks, vai colocando a nossa bebida pra depois a gente colocar o nosso chantilly. E olha só, nesse ponto aqui, ó, já tá bom o seu chantilly. Eu tenho aqui, ó, um bico de confeitar meio improvisado com um saquinho de congelar alimentos. Eu vou colocar esse chantilly aqui dentro e a gente vai finalizar aqui. Agora a senhora vai colocar um confeitinho aqui, ó. Mas ficou muito bonito esse nosso frappuccino, Sarah. Olha isso aí! E olha só a nossa bebidinha, já deu até uma escorridinha aqui, ó, no chantilly, tá derretendo, então bora tomar logo. Agora é a vez da Sarah. Bora, Sarah, experimenta e fala se eles não tem que fazer em casa essa bebida incrível. Tá aprovado, Sarah? Sim. Eles tem que fazer, não tem? Então façam aí, a gente vai ficando por aqui. Falou. É nóis. Tchau, tchau, tchau. Fui!